Bolso, 13, 11 e 14,5 o bolso. E eu fiz, só que na boca do bolso, olha como ficou um espaço maior, tá vendo? Por que que eu quero esse espaço maior? Porque como ele vai ficar, o bolso não tem lapela, então fica mais bonito uma bainha na boca mais larga, tá? Então, eu deixei mais ou menos uma bainha de 2 centímetros, 2,5, mais ou menos, que ela vai ficar pronta. Eu venho, passo uma costura guia em cima do risco do gabarito. E aí, eu venho e faço a bainha. Marco primeiro, olha, aonde ela vai ficar. Se quiser ir lá no ferro também, marcar no ferro pode, tá? E aí, viro um e o tanto mais que eu tiver deixado, né? 2,5, 3, no meu caso aí foi uns 2,5. Quando o tecido tem elastando, tem que tomar cuidado pra não deixar esticar a boca do bolso, tá? Então, não costura puxando, não. Aí, fica assim, olha só. Bem mais larguinha, né? A boca desse bolso. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa marcação. Olha só. Eu desci 10 centímetros da cintura e recuei 4,5 do meio costas, tá vendo? Aí, eu pego o gabarito e coloco em cima e risco pra eu saber aonde que ele vai ficar certinho, tá bom? E aí, eu tenho que transferir essa medida lá pro tecido, ó. Eu faço dessa forma. Pense fechada. Agora, eu pego aquela marcação do bolso, olha, e coloco um alfinete nela e transfiro essa marcação pro lado direito. Aí, como você já sabe aonde vai posicionar o bolso, que é muito mais fácil, né? Aí, você pega o seu bolso e simplesmente coloca ele ali na marcação que você já tem. E aí, a gente confere se o bolso tá casando. Então, quando tá assim tudo certinho, eu posso vir e costurar com mais segurança, né? E aí, a gente confere se o bolso tá casando. E aí, a gente confere se o bolso tá casando.